A sua empresa, ela precisa sempre aumentar a eficiência na venda, vamos entender isso. Eficiência significa você fazer menos e conseguir um resultado maior. Quanto menor for o teu esforço e maior o seu resultado, maior é a sua eficiência. Então isso é importante. E a sua empresa tem que ter eficiência. Por quê? Porque eficiência é lucro. Se você gasta pouco recurso e você consegue um grande resultado, quer dizer que você teve lucro. Custo baixo, resultado alto. E resultado é caixa. Lembra sempre disso. Caixa, caixa. Tomando na empresa é caixa. E caixa é o dinheiro que tem que ter o caixa de fato. Então com isso, você sempre busca eficiência. Agora o que aumenta a eficiência? Uma das coisas que aumenta muito a eficiência é tecnologia. Porque com tecnologia, uma ferramenta, um CRM, uma ferramenta de automação de marketing, ou então uma ferramenta de WhatsApp, uma ferramenta que envia mensagens automaticamente, não só para o WhatsApp, mas por e-mail, por exemplo, você consegue fazer mais com menos recursos. Porque o que uma ferramenta faz, talvez você precisasse de três, quatro colaboradores para fazer. Então o ideal é você ter uma ferramenta, óbvio que você vai pagar por ela, mas vai sair muito menos do que o salário, mais benefícios de quatro, três, quatro, cinco pessoas. Então sempre busque tecnologia para aumentar o seu resultado nas vendas. Tecnologia de CRM, de WhatsApp, mensageira de WhatsApp, etc. Só que com tecnologia, você não só aumenta a produtividade, ou seja, você faz mais com menos recursos, como você também aumenta o controle. Como assim? Uma ferramenta. Imagina o seguinte, imagina que você, você faça uma pesquisa para todo mundo que chega na sua empresa e pergunta, onde você nos descobriu? A pessoa vai falar, descobri no Google, descobri no Instagram, descobri no Facebook, no WhatsApp. No WhatsApp não, na Globo, vai, por exemplo. E você vai falar, puta, eu nunca apareci na Globo, né? Então essas respostas, elas são muito falhas, porque a pessoa não sinceramente, ela responde aquilo que de fato, ela, ela, onde ela descobriu você. Porque vai depender da memória dela, do que ela está afim de falar na hora. Então o ideal é que você tenha uma ferramenta, e essa ferramenta é que diga onde a pessoa descobriu você. Por exemplo, quando alguém digita, por exemplo, higienização de estofados no Google, você tem um anúncio lá, no Google Ads, né? Ferramenta de anúncios do Google. Você, a pessoa clica, vai pra uma página de cadastro, pra que ela preencha o nome, o WhatsApp dela, o endereço, por exemplo. E pra daí, o seu vendedor entrar em contato. O ideal é que esse cadastro vá pra um CRM, que é uma ferramenta. Só que esse CRM, dependendo desse CRM, e a maioria tem isso, esse CRM vai falar o seguinte, ah, essa pessoa veio de uma busca da palavra-chave X. E isso vai fazer com que você saiba de onde de fato ela veio. Ah, ela veio do Google, da palavra-chave e tal. Só que nesse CRM, que é uma ferramenta, você vai descobrir o seguinte, ah, então quer dizer que desses 40 leads, contatos, levantadas de mão, que vieram do Google, eu tive 10 vendas, 25% de conversão. O meu ticket médio foi de 2 mil reais. Só que dos outros 40 que vieram do Instagram, por exemplo, eu só tive 4 vendas. Ticket médio de mil reais. Então quer dizer, a taxa de conversão foi 10%, o ticket médio foi metade, menos da metade. Então, isso te mostra que onde você tem mais retorno sobre o seu investimento, e você sempre vai buscar retorno, lembra? Sempre busca retorno. O que dá mais retorno? É onde você vai colocar mais dinheiro, porque te traz mais dinheiro. Google, porque é ele que está te dando mais dinheiro nessa situação. Com a ferramenta, você consegue esses números. Se você não tiver uma ferramenta, você vai ter que ficar dependendo de anotação, de gente que respondeu errado, para alguém controlar, e a tua atendente também na correria, ela pode marcar errado até esquecer de marcar. Você não pode depender disso. Lembra, o que você não mede, você não gerencia. Gente, eu fiz engenharia. Não formei, não. Eu fiz 3 anos em engenharia. Minha cabeça é completamente analítica. E eu sou fissurado em indicadores. Eu tomo as decisões do meu negócio por meio de indicadores. Só que, onde que você consegue um indicador? Nas ferramentas, que te dão produtividade e controle. E é isso que faz com que você melhore continuamente o seu resultado. Porque você melhora continuamente os seus indicadores. ferramentas, tecnologia, para você melhorar, aumentar as vendas, porque você vai melhorar a gestão e você vai ter mais controle e produtividade. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados que não só vão comprar uma vez de você, mas que vão voltar a comprar várias vezes da sua empresa, ao invés de você atrair aquele monte de curiosos que ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas, mas que não compram nada no final? Então, eu vou ensinar isso para você. Eu vou dar um curso online e ao vivo comigo de dois dias, ensinando exatamente para você o passo a passo, para você criar uma máquina de vendas, para que você atraia um fluxo contínuo de clientes pagadores e qualificados e afaste os curiosos. Esse treinamento de dois dias comigo, ao vivo e online, ele vai acontecer em breve e vai ter um preço muito tranquilo para você pagar. Clica no botão que vai acontecer, aparecer aqui em algum lugar dessa tela e a gente se vê do outro lado para você saber mais sobre isso. Então, eu vou ensinar isso para você. O que é isso?